Fala, game lindas, aqui a gente fala Eduarda Game Linda No vídeo de hoje eu vou trazer Jurassic Park, eu sou novo aqui no canal Era meu sonho fazer nesse canal Mas eu já fiz no canal, vou fazer o outro Bom gente, eu vou trazer mais um vídeo aqui, Jurassic Park Bom gente, se inscreva no canal aí, ativa o sininho pra não perder os vídeos Pra não deixar as notificações, então bora pro vídeo Bom, eu vou pegar aqui no vídeo, que é vídeo não Um dinossauro, aqui Vamos pegar, vamos pegar Pegamos Bom gente, esse é meu canal muito novo Meu nome é Eduarda Game Linda Muito prazer em conhecer os de vocês Então bora pro vídeo Pessoal gente, já se inscreve no canal aí É uma batalha assim Nossa Nossa Hum, vou pegar esse aqui Pessoal, esses dinossauro são os híbridos Os mais fortes Ah, não, esse não vai ser de novo não Toma aí, vai Toma aí, vai Toma aí, vai Toma mais uma, meu filho Toma mais uma Toma mais uma Ah, não é mentira? E você fez isso, meu filho? Deixa eu ver a sua agora Toma Sim, eu vou morrer Olha Um do Raptor Nemendo me matou Muito bom Morreu Provavelmente eu vou trocar Porque meu vídeo Você tá com pouca vida Ixi, Maria Mas ó, eu vou trocar por esse aqui Eu gosto mais Vai, meu amigo Bora, bora, bora É Não é porca de nada Ih, filho Já sai muito problema Muito problema Amém, meu filho Não me dá pena Graças a Deus Tá, eu sou, vai Trocou Toma o seu aí Quer um bichinho aí, meu filho? Ah, esse esse filho não dá Ah, trocou Olha o seu aí Não me dá Não me dá Não me dá Alegra vê o seu Toma, filhão Vitória Ae, gente É muita vitória 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 Vitória